Olá, colacionadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Claudio Soares e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma análise, dessa vez do modelo Jaguar F-Type 2020. A velocidade máxima desse carro é 250 km por hora. O tipo de carroceria dele é um coupé, tá? O combustível dele é a gasolina, o tipo de câmbio é automático, a potência máxima desse carro na sua versão de entrada é 300 cv de potência. O preço dele também na versão de entrada é R$ 404.166. Essa miniatura saiu na Hot Wheels na série de 2021 chamada Factor Fresh, é mais uma das miniaturas das novidades da Hot Wheels desse ano de 2021. Uma curiosidade é que o motor V8 não é mais vendido aqui no Brasil. As antigas versões do F-Type tinham um motor V8 que passava até dos 500 cv de potência. Porém, esse motor foi abandonado nessa versão aqui de 2020, vendido no Brasil. A nota da miniatura é 10. Essa miniatura está sensacional, eu vou mostrar para vocês. Olha que linda, gente. Aqui na parte da frente, ela é toda azul, a cor clássica da F-Type, tá? Da F-Type do ano de 2020. Aqui em cima ela tem esse relevo aqui, como se fosse a saída de ar, tá? Aqui na parte da frente, o farol reestilizado, né? Se comparado à edição antiga do F-Type, tá? A Matchbox fez a versão antiga, eu sempre achei muito bonito, e eu fiquei feliz da Hot Wheels lançar o F-Type, dessa vez nesse estilo reestilizado, né? Tá vendo? O farol antigamente era aqui, da versão do Jaguar antigo, e essa vez em 2020 ele ficou reestilizado, tá vendo? Achei bem bonito. Aqui a grade tá preta, da mesma base de plástico, tá vendo? Com um pontinho ali, que seria a grade. Olha que legal, tem uns relevos também, bem interessante. Olha lá. Aí tem essa saída de ar aqui também, tá? Aqui, ó, as rodas dela são esse em formato estrela prata, bem clássico da Hot Wheels. Ele tem retrovisores, que inclusive é bem grandão, tá? Mas nada muito exagerado, tá? Aqui o interior dele é preto, com os vidros em fumê. Ele tem essa anteninha aqui em alto relevo, tá? A parte de trás também teve um capricho da Hot Wheels. As lanternas traseiras estão detalhadas, em vermelho e em branco. Eu não sei se eu vou conseguir focar. Olha lá. Aí eu foquei. Inclusive tem até uns detalhezinhos aqui nessa lateralzinha, ó. Olha só, os faróis, o detalhe em branco é meio rajadinho, tá vendo? Eu vou tentar focar aqui pra vocês, olha lá. Ele é como se fosse se tivesse uns pontinhos brancos, tá vendo? É bem interessante essa miniatura. A parte de trás continua bem parecida com a F-Type antiga. O que mudou mesmo nesse ano aqui é essa reestilização do farol e as configurações em si, né? A miniatura aqui é a base de plástico, tá? Com o nome aqui do modelo. E aqui o ano que ele foi fabricado, 2020, que foi lançado em 2021. As rodas de plástico, base de plástico e miniatura com carroceria em metal, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa análise detalhada, falando um pouco sobre o modelo. Se você gostou, deixa o seu like pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Tem também um Instagram oficial, instagram.com barra mundo ponto das miniaturas. Aqui embaixo tem o link, é só você clicar que ele vai ser redirecionado direto pra lá. E você pode nos seguir lá, que eu vivo postando foto e coisas relacionadas às miniaturas, tá? Um abração e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!